Uma das companhias de dança mais importantes do Brasil nasceu em Minas Gerais do sonho de seis irmãos. Lá atrás, em 1975, quando eles derrubaram paredes e transformaram a casa da família em sede do grupo, talvez já pensassem em como e onde poderiam chegar. Três anos depois da fundação, o grupo já havia traçado, inclusive, uma carreira internacional. Hoje, quase meio século depois, o Grupo Corpo é uma das maiores riquezas culturais de Minas. E nesta empresa familiar, um dos grandes talentos, sem desmerecer os demais, é claro, é Rodrigo Pederneiras, bailarino e coreógrafo, nosso entrevistado de hoje. Do começo da carreira, ainda como bailarino e tímido, o Rodrigo se fez porta-voz mundialmente conhecido. Ele é responsável por todo o movimento dos corpos milimetricamente esculpidos em coreografias de tirar o fôlego do espectador. E é sobre isso, sobre essa trajetória de sucesso, que a gente fala hoje no Palavra Cruzada. Participa com a gente o Soraya Beluzzi, jornalista cultural, crítica e pesquisadora teatral. Mestra em artes pela UFMG, atua há mais de 20 anos na cena cultural mineira. Foi repórter de artes cênicas e editora do jornal O Tempo por mais de 15 anos. Atualmente é assessora de comunicação da Orquestra Ouro Preto. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Soraya. Boa noite. Prazer ter vocês aqui. É todo nosso. Posso falar por ela também. Pode, não pode? E de tímido você virou realmente o porta-voz. Então eu quero que você conte tudo o que está aí nessa história escondida. Me conta para começar. Como é que foi isso de você se juntar com os seus irmãos e de repente tirar a família toda de casa para fazer uma companhia de dança, derrubar parede e botar todo mundo no aluguel? Bom, primeiro eu era tão tímido. Era super tímido. Agora você está falando, mais falante. Mas isso aí foi história de maluco, né? Quer dizer, nós éramos... Somos ainda seis irmãos. Quatro homens, duas mulheres. E quando a gente... Todo mundo começou a fazer dança e tal. Tentando resumir. E... Bom, nós... Não existia uma companhia profissional em Belo Horizonte, então nós tínhamos que fundar a nossa própria companhia. Só que não tínhamos dinheiro, não tinha lugar, não tínhamos nada. Então o Paulo, na verdade, que é o diretor artístico, ele chamou meu pai e minha mãe no canto, passou uma cantada. Bom, resumo da ópera. Eles saíram da única casa que eles tinham, porque não tinham outra, foram alugar um apartamento e nessa casa onde eu nasci, nasceu o Grupo Corpo também. E aí, três anos depois, o negócio já estava além das fronteiras de Minas Gerais, do Brasil. É, porque foi... A gente teve muita sorte também, né? Primeiro, o saber escolher as pessoas. A gente queria fazer alguma coisa de verdade no início. Isso lá em 75. Então nós convidamos um Coréuva que já conhecíamos muito, argentino, Oscar Arais, e ninguém menos que Milton Nascimento, que já era Milton Nascimento, e Fernando Brant. E o Milton e o Fernando abraçaram esse projeto, assim, como se fosse deles mesmo. Eu acho que até com mais entusiasmo que nós. Aliás, generosidade maior impossível. E daí nasceu Maria Maria, que foi um espetáculo que já nos seus primeiros... Nos dois primeiros anos, nós viajamos 16 países, 14 países, sei lá, fazia aquelas temporadas enormes. A gente fez uma temporada no Teatro de La Ville, em Paris, ali no Paris Zero, né? No centro. De um mês. Nenhuma companhia nunca mais fez isso e nunca tinha feito também. Então a coisa... Maria Maria foi um boom, fenomenal, fenomenal. E a gente só tem a agradecer muito, tanto ao Oscar, quanto ao Milton, quanto ao Fernando Brant. Soraya, aquele negócio, né, da sorte, é o talento encontrando oportunidade, né? Com certeza. E o Rodrigo falou de encontrar as pessoas, né? Que é uma coisa tão difícil a gente encontrar as pessoas certas. E as pessoas certas já estavam na sua família, né? Porque vocês não só fundaram o corpo, mas cada um tem uma missão muito importante, muito definida, né? Dentro do grupo. Cada um tem uma posição muito definida. Como é que vocês chegaram nesses lugares, assim? Como é que você se tornou o coreógrafo, o Paulo, o diretor artístico, a Miriam foi, além de tudo, das coisas que ela faz, o Corpo Cidadão. Como é que vocês foram chegando cada um nesse lugar? Isso vem com o tempo, né? Porque quando eu comecei, eu era bailarino com a Miriam, Pedro também dançava, tal. E... E... E Maria Maria. Depois fizemos o último trem com o mesmo trio, né? Oscar, Milton e Fernando. E as coisas foram aparecendo. Eu acho que uma coisa que foi muito importante foi ali no final da década de 70, nosso início da de 80, na verdade. A gente percebeu que artisticamente nós estávamos muito dependentes de, por exemplo, do Oscar, que era o coreógrafo que vinha. Mas ele vinha, ele trazia cenógrafo, iluminador. Então, a gente estava muito dependente. E falamos, poxa, não, vamos começar a fazer a nossa... O nosso trabalho. E assim foi. Foi aí que eu assumi o lado de coreógrafo da companhia. O Paulo já era o diretor da companhia. Nós convidamos uma pessoa também fenomenal, que eu acho que foi fundamental para a continuidade da vida do Grupo Corpo, que se chama Emílio Calil, que se tornou um grande amigo, padrinho do meu filho e tudo mais. Então, mais uma vez, eu acho que a gente deu muita sorte para as pessoas. Sabe, com as pessoas, assim, a gente soube trazer as pessoas certas para junto de nós e pessoas que se entusiasmavam mesmo, né? Assim, Sede Nova, Elu Maia, né? O grande, o grande arquiteto Elu Maia. Ele nos deu o projeto de arquitetura da nossa sede e tudo mais. Foi uma série de coisas boas acontecendo, assim. Eu acho que tem muita sorte aí no meio também. A sorte ajuda a começar. Mas para manter, a sorte não faz tudo sozinha, né, Rodrigo? São quase 50 anos, 40 espetáculos. A sorte ajuda no começo, mas manter uma trajetória tão criativa, e aí voltando para o seu trabalho como coreógrafo, né? Com uma marca tão definida durante 50 anos, não é sorte. É, isso aí eu acho legal dizer do Grupo Corpo, que eu acho importante dizer, porque são 47 anos de vida. Em lugar nenhum do mundo, eu acho que eu conheço uma companhia particular que tenha... Tão duradoura, né? Exatamente, tão duradoura. E outra, que segue produzindo... Ativamente, né? Ativamente, como se tivéssemos 22. Eu queria tocar nesse ponto dessa questão da empresa familiar. Quando vocês eram crianças, eu imagino o pai e a mãe, coquetando de menino dançando dentro de casa, gritando, criando, rodopiando. Vocês eram essas crianças que já davam sinais de uma carreira a seguir? Você, por exemplo, era um cara que gostava, um menino, né, na verdade, que gostava de dançar. Eu fico imaginando essa cena, seis crianças dentro de casa. Não, o incrível é que não, porque não era... A dança entrou na nossa vida muito depois. Mais jovens, assim, adolescentes. Mas a gente tinha uma ligação muito grande com música, muito... Em casa, eu ouvia-se muito música clássica. Meu pai escutava muito música clássica. E com ele, nós todos fomos aprendendo também, fomos escutando. E eu acho até que dá para dizer hoje que a gente conhece um pouquinho, sabe? Mas esse tipo de atividade chegou num ponto que era meio maluco, porque minha mãe era muito protetora e ela não permitia que nós fôssemos à casa dos amigos. Mas, em contrapartida, eu falava, tragam quem quisesse. Então, a mesa na casa da minha mãe, às vezes, chegava lá, tinha assim, 13, 14 pessoas, nenhum dos filhos comendo com meu pai. Essa coisa de tudo. É, mas isso é uma bela história, né? Talvez esse, porque você disse que é sorte, talvez seja esse o grande segredo. Uma empresa de pessoas de família, são irmãos, né? E provavelmente outros integrantes vão chegando de dentro de casa, querendo que uma coisa dê muito certo. É, a casa era um centro mesmo, dos amigos e tal. E tem umas diferenças de idade aí. Então, você tinha gente de 16, de 12. E a loucura é porque, assim, tinha uma bateria no fundo, tinha um equipamento de som na frente e embaixo da coisa, tinha outro equipamento de som. Era uma loucura a casa. E como é que seus pais reagiram, assim, quando eles perceberam que eles iam ter seis filhos artistas? Ao mesmo tempo. Eu acho que meu pai quis morrer, tadinho. Vamos fugir dessa casa, vamos nos dar um apartamento e deixe esses filhos artistas. Seis artistas. Quando outro gesto de generosidade também, já que eu falei, generosidade das pessoas também. Meu pai sempre foi um cara muito, aquele cara sujeito correto, muito certinho, tudo para ele, tinha que ser certinho. Ele queria ser militar, ele queria, sabe? E minha mãe, dona de casa. Minha mãe era doida, né? E ele apaixonado com ela. E, então, quer dizer, quando ele viu que estava todo mundo fazendo dança, fazendo dança, fazendo dança, ele meio que deu uma pirada. Mas chegou num ponto que ele falou, pô, então seis, o que eu posso fazer? Vou ajudar. Saiu de casa e deu a casa para a gente. Já que não salva nenhum, eu vou ajudar todo mundo, né? Exatamente. Quando vocês perceberam, além dessa primeira turnê internacional, que o Grupo Corpo fosse virar o que virou hoje, né? Que a gente tem mesmo o corpo como um negócio que é nosso, né? O Grupo Corpo é daqui, a gente fala com muito orgulho, que é de Minas Gerais, quando vocês estão em carreira internacional, fazendo turnê internacional, quando vocês perceberam que falaram assim, agora não tem jeito mais não, não tem jeito de voltar atrás, não. Vamos seguir. Eu acho que a gente nunca pensou em voltar atrás. Nunca? Nunca. Não, não, nunca. E, obviamente, essa força dada pelo Milton, pelo Milton Nascimento, Fernando Brandt e Oscar, foi de uma importância vital para isso, porque eles criaram um espetáculo que talvez tenha sido um espetáculo de mais representatividade de dança, sem dúvida nenhuma, que era Maria Maria, falava da mulher, filha de escravos e tal. E com isso a gente pôde aprender demais, porque, como eu falei, essas viagens, a gente viajava o mundo inteiro, mas aí que tá, a gente era meio doido, mas não era tão doido não. Porque, é, porque podia, é verdade, se fosse muito maluco, né, porque, obviamente, Maria Maria deu muito dinheiro, os empresários queriam Maria Maria, Maria Maria. E o que a gente fez? Ao invés de pegar e podia fazer, sair por aí, mundo afora, fazendo porra louquice, não, a gente estipulou-se um salário que dava para cada um viver e ponto. O que sobrava, a gente voltava a investir na companhia, em outros trabalhos, em outras coisas. Então, tudo que entrava, a gente, sabe, sempre houve uma organização, uma preocupação com a administração, né, que se tivesse uma estrutura administrativa, que permitisse o lado artístico de desenvolver com mais tranquilidade. Que é isso que faz o seu trabalho ser tão expressivo, né, Soraya, tão significativo, você ter paz para criar, vamos dizer assim. Isso é mais uma coisa que eu digo que eu tenho muita sorte, porque eu nunca me preocupei com dinheiro dentro do Grupo Corpo. Quem me preocupava com isso era Paulo, né, essas pessoas, né, o diretor. Eu fazia, eu coreografava, pronto, então... Mas haja criatividade também, que não são coisas muito simples, né? Eu queria que você contasse desse processo de criação, de algumas inspirações que você tem. Foram alguns processos, assim, né? Como eu falei, a gente fez Maria Maria, depois fizemos uma outra produção com o mesmo trio criador, que se chamou Último Trem, que foi muito legal também, mas não teve a força de Maria Maria. Mas aí, como eu falei, chegamos ali na década de 80, eu assumi a parte de coreografia, Paulo com iluminação, Fernando Veloso, o artista plástico, Fernando Veloso, nós trouxemos para trabalhar conosco como cenógrafo também, depois o Paulo se tornou cenógrafo também, e Freuza Zecmaister que está conosco desde sempre, né? A irmã Freuza, tão amada e querida. Mas a década de 80 foi uma década de muito aprendizado, porque, como eu falei, a gente escutava muito música clássica e tal, e na década de 80 eu resolvi fazer, trabalhar com os compositores clássicos, eruditos brasileiros, que até hoje eu acho que as pessoas não conhecem. Então, a gente fez obras assim de, sei lá, Henrique Oswald, Bruno Kiefer, Vila Lobos, obviamente, Carlos Gomes, Marlos Nobre, todos esses a gente usou e a gente criou, criou Alberto de Pomoceno, e isso lá para, isso da primeira metade da década de 80, aí começamos a trabalhar também com música, com compositores que não eram brasileiros, eruditos, até que nós fizemos prelúdios, que aí foi considerada a crítica, assim, a primeira obra-prima de base clássica da dança brasileira, e aí foi crescendo, e essa década de 80 foi uma década de aprendizado, até que o Paulo, lá no início de 90, ele falou, poxa, esses, os grandes compositores, antes compunham para balé, não é verdade? Vários os compositores. Então, por que a gente não pode chamar também compositores para compor para balé? E começamos a convidar os compositores, aí convidamos, bom, eu acho que, eu nem preciso citar todos aqui, montes, e que foi muito legal, porque eram compositores de música popular, pelo menos 99% deles, e eles se sentiam um pouco, assim, meio tímidos, porque o convite era, olha, você tem alguma coisa que você não tenha feito, você moca de vontade de fazer? Pode fazer. Pronto, é isso aí. Então, eles, em estúdios, o Lenino fala muito sobre isso, depois que ele compôs a primeira peça para a gente, ou a forma de compor. Tem histórias legais que você até começou a brincar aí com o Tom Zé. É, eu quero que você conte essa história do Tom Zé, porque muita gente não sabe. Eu falo que o Palavra Cruzada é para a gente puxar dos nossos entrevistados aquilo que eles não contariam em uma entrevista tradicional. Então, eu queria que você contasse essa história do Tom Zé. É, porque a primeira vez, quando nós chamamos o Tom Zé, chamamos o Tom Zé e Zé Miguel Wisnik, que é irmão, né? Zé Miguel é irmão. E eles, a quatro mãos, eles criaram uma trilha que eu acho absolutamente fenomenal, que é Parabelo. É uma trilha que fala toda do sertão nordestino e tal. Mas quando, meu, no estúdio, passando, né? Eu ia para o estúdio, ficava com eles, e o Zé Miguel começou a me mostrar uns exercícios que o Tom Zé fazia, porque ele tinha um problema de estômago, aquela coisa. Demorava meia hora para tomar um iogurte, não sei o quê. E o Zé começou, o Zé Miguel, né? A mostrar os exercícios que o Tom Zé fazia, não sei o quê. Eu fui pegando, pegando, pegando. A primeira música, a abertura de Parabelo, que são os cinco primeiros, são todos os movimentos do Tom Zé. Você não sabia disso aí? Que inspiração, hein? E depois você contou para eles? Tem meio uns caranguejos, mas a Aranha, ele sabia. Eu falei, claro. Você falou, impossível essa obra de arte na minha frente. Não ia usar. E outras, né? Que esses compositores, essa ideia do Paulo, eu acho que é genial, porque inclusive ele diz uma coisa que eu acho muito bom, que é a gente prefere, e é verdade mesmo, se deixar influenciado que ficar tentando influenciar os outros. Então, a riqueza é muito maior. E com essa vinda de tantos compositores, dos maiores compositores do Brasil, cada um traz uma ideia nova, uma ideia diferente, uma coisa que não passaria pela nossa cabeça. Um outro olhar, né? E com isso a gente foi aprendendo muito. Isso para mim foi fenomenal. Eu acho que para todo mundo. Mas tem uma coisa, né, Rodrigo? Que cada compositor traz novos elementos, mas você sempre parte muito da música, né? Você sempre bate muito nessa tecla, assim, de que a música é quem guia seu movimento. A música me guia. E sempre foi assim. Eu acho que desde que eu tenho cinco anos de idade, a música me guia. E é muito legal você poder trabalhar com a música sendo especialmente composta, você conhecendo. Porque acaba que a gente ficou amigo de todos os compositores, né? Então, poxa, entra no estúdio, mas esse trecho aqui começa a dar uns palpites, né? Está muito longo, ritmado. Vamos cortar ele, vamos tirar um pedaço disso. E aqui faz uma coisa um pouco mais puxada para um adagio. E até propor novas contagens, né? Que eu sei que você gosta disso também. É, eu antigamente me metia mais. Hoje eu me meto menos. O Paulo é que se intromete mais hoje. E como é que música vira movimento? Como é que é esse processo, né? De emergir na música e trazer isso para o corpo, né? Já que a gente está falando do corpo, né? Como é que música vira corpo, vira carne? Você falou uma coisa aí muito legal de contagem e tudo. As pessoas falam que eu sou muito doido na hora de contar a música, de como contar. Mas eu não sou doido nada. Como dividir, né? Aquilo tudo está lá. É só você tentar mergulhar um pouco mais fundo, que aquilo está lá. Eu não estou inventando nada, sabe? Não, está lá. E é uma forma muito legal de você buscar trazer da música coisas que a maioria das pessoas talvez não escutassem. Com certeza. E talvez associa isso com o corpo, né? Dá uma força grande. É, é. O trabalho do corpo é isso, né? Eu não sei se as pessoas têm essa mesma percepção, né? Eu, quando vejo o espetáculo, eu vejo aquele som, eu vejo aquele movimento. E como eu falei, eu vejo aquele movimento daquele corpo esculpido, né? Milimetricamente acompanhando aquele ritmo. Você também faz a coreografia para o bailarino conseguir executar todo o movimento. Se não chega nos 10 minutos, o cara está morto lá. E eu queria só ressaltar aqui, que eu acho que muita gente não sabe, que o Rodrigo faz toda a coreografia. Toda, tem, né? Ele dança. Ele mostra para o bailarino a coreografia. Então, quando a gente vê, isso é legal de falar, nós estamos falando de bailarinos jovens, corpos completamente atléticos, né? E você acabou de me dizer que você está com 67 anos. 67. Mas é esse corpinho de 67 que cria aquilo tudo ali, né, Rodrigo? É, eu marco cada, muito detalhadamente, cada movimento, tudo, né? Que os bailarinos vão fazer. Mas tem uma coisa também, porque dentro do corpo, como a gente, existe uma forma de trabalhar que é tão diferente, tão diferente, existe um respeito ali. E no fundo, existe quase que uma amizade mesmo enorme entre as pessoas, sabe? E os bailarinos me conhecem. Para se ter uma ideia, por exemplo, quantos bailarinos entram no corpo, sei lá, para o grupo corpo com 18 anos, sai com 45, 50. Quando sai, né? Porque muitos ficam ali, viram ensaiador, né? Muitos ficam lá em outras funções. Paulinha está conosco, sei lá, há 32 anos. O Alê está conosco há 34. O Stefan, que é um alemão, que ele veio, era bailarino na Alemanha, ele veio, hoje é técnico também, né? Mas ele veio dançar. O Stefan, acho que tem 34 anos também. Então, as pessoas, quando entram, elas ficam. E a gente acaba arrumando quando dá. Ou não. Ou vão e criam sua própria companhia lá fora, né? Passam a fazer um trabalho próprio. Eu acho que a gente criou muita gente. Nós criamos muita gente que está aí trabalhando e fazendo coisa muito legal, país afora. Eu não sei, é. O que está faltando fazer? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quero morrer trabalhando. E quem vem depois? Quem está lá na companhia agora para a gente encerrar e que enche os seus olhos, de falar assim, ai, que delícia ver meus filhos, meus sobrinhos. É, mas... Não é quem sabe, meus netos. É, eu não sei. Eu tinha um sonho muito grande de ter o meu filho, o Gabriel, dando continuidade a essa coisa toda. Ele trabalha conosco, não é bailarino, ele é técnico, iluminador, tudo. É o responsável por tudo. Aquele espetáculo que você vê é o Gabriel que monta. E a mulher dele, a Cassi, que já coreografou para nós, só que hoje nós perdemos a Cassi para o Balé da Cidade de São Paulo. Ela é diretora de uma das duas grandes companhias de São Paulo. Mas eu tenho esperança de que eles voltem. E vou ressaltar aqui que a netinha também já está dançando. Ai, que coisa linda. Não tem jeito, né? A semente não brota longe do pé. E acho que a gente segue a admiração mesmo, né? O filho admira o pai, a neta admira a mãe e a coisa vai... E o neto só quer saber de futebol. É, o Pedrinho, né? O Pedrinho, é o moleque lá. Olha, queria agradecer imensamente, Rodrigo, você ter vindo para contar um pouco da sua história. Adorei. De time do Realmente Você não tem nada. Já acabou, porque a gente vai partir para um conteúdo exclusivo agora da web. Vamos tentar arrancar mais algumas histórias do Rodrigo, né, Soraya? Bora. Obrigada. Eu que agradeço. Muitíssimo. De vida para o corpo, porque eu acho que a gente precisa disso. Obrigado demais. Obrigada, Soraya. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Soraya. Boa noite. Obrigada a você aí do outro lado, que está sempre nos acompanhando. Esse conteúdo está disponível na internet. Se você quiser ver mais sobre o Grupo Corpo, tem conteúdo exclusivo da web também. Um beijo, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, 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 tchau.